Olá, meus terceirões, tudo bem? Tô aqui pra dizer que eu tô morrendo de saudade, que nós iniciamos o nosso ano e, infelizmente, a pandemia iniciou praticamente junto com a gente, né? Também tô aqui pra dar um oi pros outros terceirões, que não são das unidades onde eu trabalho, e dizer que eu estou com muita ansiosa, tô com muita expectativa com relação às nossas aulas que vão iniciar na próxima semana, as aulas de life, que vocês estão sem tê-las, por conta da pandemia, mas iniciaremos as nossas aulas online a partir da próxima semana. Tô muito, muito feliz com essa notícia, porque eu não quero que a gente deixe de ter esse contato, eu acho que é essencial, independente de ser presencial ou à distância, a gente precisa estar em contato, nós precisamos continuar nos conhecendo, nós precisamos continuar falando sobre todas as questões que falaríamos em sala de aula, sobre ansiedade, sobre ano de vestibular, sobre controle das emoções e dos sentimentos, então tudo isso vai continuar, só que por aqui, tá? Então eu quero me apresentar, primeiramente para as turmas que estarão comigo, mas que não me conhecem, eu me chamo Arianna, eu sou psicóloga da rede de Ensino Força Máxima, eu dou aula de life para as turmas de terceiro ano de quatro unidades, mas estarei com todos vocês dando aula de life a partir da próxima semana. E também queria falar um pouquinho sobre esse momento de isolamento social, né? Sobre ele estar acontecendo exatamente no terceiro ano de vocês, no último ano, né? Independente de ser o ano de vestibular, né? Vocês sabem que uma das nossas metas, é dentro das nossas aulas, é deixarmos um pouco de lado essa pressão do vestibular, a gente fala sobre o vestibular, sobre a importância dele, mas um dos meus grandes objetivos é ajudá-los a controlar a ansiedade, é proporcionar momentos em que a gente vai falar de outras coisas, para que vocês possam relaxar, para que vocês possam desligar um pouquinho de toda essa cobrança que vocês já têm naturalmente, por ser o ano do vestibular, uma cobrança que é de vocês, com vocês mesmos, uma cobrança que é da família, uma cobrança que é dos professores, uma cobrança que é dos amigos. Então, a gente acaba usando os nossos momentos da aula de life para desligar um pouquinho disso, né? E voltar a entrar em contato com vocês, com quem vocês são, com a maneira que vocês estão lidando com esse ano, que é um ano complicado, né? Que é um ano de maior pressão. E aí, a gente vai fazer essa mesma coisa nas nossas videoaulas, né? Nós falaremos também sobre o isolamento social, não tem como a gente passar por esse momento sem falar sobre ele, né? Eu quero saber um pouquinho como vocês estão se sentindo. O chat vai estar aberto no final da aula para a gente trocar, para a gente falar sobre o que está acontecendo com cada um. Enfim, para que a gente possa dividir realmente, né? Este momento. E, assim, tentar trazer para vocês a essência do último ano, do último ano escolar, do último ano em que vocês farão parte de uma unidade escolar. Porque, nos próximos anos, vocês estarão num ambiente universitário. Vocês estarão com uma outra turma, com novos professores, num ambiente totalmente novo, num ambiente mais adulto, num ambiente mais sério. Então, e o quanto este contato com a unidade escolar, com os amigos da escola, é importante neste último ano, né? E um dos meus pedidos é que vocês não percam esse contato, apesar da distância, sabe? Que vocês possam proporcionar entre a turma momentos de videochamada. Mesmo que tenha um número grande de pessoas, por que não, né? Façam uma videochamada com a turma, ou então, dividam-se em pequenos grupos e façam videochamadas para que vocês não percam esse contato. Porque, quando retornarmos, e vai ser lindo quando retornarmos, vai ser o último ano. Já está sendo o último ano da vida escolar de vocês. Então, vamos aproveitar esse último ano, mesmo que estejamos em casa. Vamos manter o contato, sim. Vamos falar com os amigos, sim. Vamos fazer videochamadas. Vamos falar de coisas aleatórias, não só sobre os estudos. É muito importante vocês assistirem às aulas que estão sendo gravadas pelos professores. Vocês assistirem às aulas ao vivo que estão acontecendo, que vocês já têm o cronograma de horários. O foco e a rotina com os estudos, ela não vai mudar. Pelo menos, não deve. Você deve seguir estudando e acompanhando as suas aulas de onde você está. Só que, também temos que preservar esse contato, esse contato humano, que não é possível que seja um contato de toque. Nesse momento, não podemos nos abraçar, não podemos estar juntos, não podemos fazer a nossa rodinha e falar sobre o que a gente está sentindo, mas podemos, de alguma maneira, encurtar essa distância. E nós, da equipe Força Máxima, estamos fazendo isso. Estamos buscando estar com vocês o máximo possível. E chegou a hora da gente retomar os nossos encontros semanais, que me fazem muita falta, muita mesmo. Nós estávamos no início de um processo de vínculo. Eu estava começando a me vincular com as turmas de terceiro ano de 2020. Já estava amando estar com vocês. E vou retomar esse contato. Isso vai ser incrível. Acho que é para todos nós. E sempre trabalhando esse retorno, né? Sempre trabalhando esse retorno. Eu acredito que estaremos todos muito mais próximos quando isso tudo passar. Estaremos mais unidos. as pequenas desavenças entre amigos não serão mais tão relevantes assim. As pequenas brigas já nem terão mais tanta importância porque voltar a ter contato, voltar a ver as pessoas, voltar a estar junto, dividindo o mesmo espaço, dando um bom dia, dividindo as angústias, dividindo os medos, tudo isso que vocês sentem nesse momento da vida que é um ano muito, não digo decisivo, porque decisivo faz com que a pressão aumente ainda mais sobre vocês. Mas é um ano diferente, né? É o último ano. Então, não podemos perder esse contato. Estaremos aqui. Também gostaria de dizer que teremos a aula do Projeto Life. Não exatamente como seria em sala de aula porque a gente tem que adaptar por aqui, tá? Mas gostaria também de dizer que todas podem participar. se a família que estiver com vocês em isolamento quiser assistir a aula junto, deixe que assista, sabe? Não precisa ser algo em que você vai estar sozinho porque a aula de life, um dos nossos grandes objetivos é a interação, é o contato. Então, não fiquem com vergonha de assistir a aula junto com algum familiar, se for possível. até porque falaremos muito sobre família, falaremos muito sobre os desafios que está sendo viver nessa quarentena, né? De ficar 24 horas dentro de casa com todas as pessoas da casa, essa dificuldade do trabalho em casa para os pais e conciliar com a rotina de estudo de vocês. Então, teremos um montão de coisas para falar. Falaremos sobre diversos temas e o mais importante de tudo é a gente manter realmente o nosso contato, por isso que o chat vai estar aberto para vocês fazerem perguntas para a gente poder trocar, mas falaremos a cada semana sobre temas importantes, principalmente temas ligados à nossa saúde mental, a questões psicossociais, porque isso tudo que a gente está passando é muito novo, não só para vocês adolescentes, mas para todos nós adultos, idosos, crianças, é novo para todo mundo, ninguém de nenhuma geração viva passou por isso. Então, nós todos estamos tendo que nos adaptar, que nos reinventar, então, essa é uma missão muito difícil para você, essa é uma missão muito difícil para mim, é muito difícil para toda a equipe, mas nós estamos aqui juntos para passar por isso, juntos, né? E passaremos, e logo, logo, em breve, estaremos reunidos novamente, mas precisamos estar juntos e unidos mais do que já éramos para poder passarmos o menor sofrimento possível, né? E a gente vai falar sobre todas essas questões, sobre as questões de transtornos que possam vir a surgir por conta do isolamento social, o que a gente pode fazer para evitá-los, então, o que a gente pode evitar para não entrar num processo depressivo, como que nós podemos nos proteger para controlar a nossa ansiedade, aos que já são ansiosos, deve estar sendo mais difícil ainda, porque a ansiedade exerceba um pouco, aos que não são ansiosos, podem estar iniciando um processo de desenvolvimento da ansiedade, e temos que controlar isso, então, estaremos juntos aqui para muitas e muitas práticas, muitas coisas, para muitos bate-papos, inclusive, normalmente a gente faz grupos terapêuticos, não vai ser possível online, mas estaremos juntos, e vai ser legal encontrar com vocês, mesmo que por uma plataforma, estou aqui para reforçar isso, para dizer o quanto eu estou com saudade da sala de aula, o quanto eu estou com saudade de vocês, e dizer que vocês poderão voltar a contar comigo a partir da próxima semana, super beijo, até!